Ser acolhida na comunidade de Jesus entre Seus discípulos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Maria é acolhida com muito carinho na comunidade que seu filho formara. A mãe de Jesus recebe nesta hora a missão de uma nova maternidade. E para realizá-la, ela quer contar com todos os discípulos e discípulas de seu filho, que vêem nela não só uma mãe, mas uma mestra e educadora da fé. Reflexão Como serva do Senhor, mãe e discípula de Cristo, mãe da igreja, Maria nunca se distanciou da comunidade. Participava dos momentos de oração e partilha e dos ensinamentos deixados por Jesus. Ainda hoje, Maria continua presente em cada comunidade, em cada família e em cada grupo que se reúne em nome de Jesus. Será que sentimos, em nossas reuniões de família, de oração, nos círculos bíblicos, nas experiências pastorais e missionárias, a presença de Maria, que, como discípula, nos acompanha, como mestra nos orienta e como mãe nos protege e nos dá segurança? Oração 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 Oração